Música 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 Minha chefe, senhor, sabão, apasada, morna, morna, tijuca, reflete do lugar, sonhar minha chefe, né, dia, 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 dia Sim. 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 na santa O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Obrigado. 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 tudo isso que eu disserci no meu amor o meu amor meu amor ele disse que esse seu filho o meu amor eu não mocking ele eu não amei o que eu estou a fazer aqui está tudo se vê um erro não vai lá o quê? o meu filho o meu filho É isso aí, é o 18ª. É a referência Kaka, na porta da chapeira. Não é a caminhada onde você vai para Bruxelles, mas a referência na porta da chapeira. A partir da porta da chapeira, onde você vai trabalhar, onde você vai trabalhar, onde você vai trabalhar, Kaka? Você vai ter 5 minutos na porta da chapeira. Você vai, você vai, você vai. Meu verdadeiro de Paris, meu verdadeiro de Paris, meu verdadeiro de Paris, meu homem de trabalho, que todos nós vamos trabalhar. Aqui nós vamos, um restaurante de Tumba Tumba, com Lilimakaya e Mami Lohlendo. Aparê Lilimakaya, Mami Lohlendo, quando vocês dansem, eu vou cantar. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Eu vou cantar, eu vou cantar. Eu vou cantar. . Para quem ia na liga, foi firme o botão hissalado ! O botão hissalado estava correndo, e foi com ela, então era normal. Claro que eu fiquei lá em Porto Berveliê ou quando eu vim lá em 44 anos, eu fui lá em Porto Berveliê. se chama, não é, 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 não é,.. vira vinha 44, no viveu en velho 44, não é, não é! não é, não é, não é, não é aqui para saber como um muito o que eu tinha, eu quei ouvri... não é, não é, não, não é, não é, não é, não é inágo sozinha! tá? é, com você! jesus chris, tu és monstros que me siga boutique d'habillement e fratamô de lukumbu E fratamode Loucumbo No número 18 Rue Daver A Lyon Préferência Saxe-Gambeta No número de telefone 07-53-86-56-53 Préceder de 0033 A partir de l'étranger Vente de toutes marques de tenues vestimentaires Chapeau Képi Chemise Veste simple Pantalons Costumes Pulle Polo Sandales Tout pour l'habillement Et la bonne présentation de l'homme digne du 21ème siècle Sa paix comme jamais A la boutique E fratamode Loucumbo A Lyon En France Des véritables marques d'origine En provenance d'Italie Commandez dès à présent Vos tenues vestimentaires Toutes marques Certifiées d'origine Des griffes Yoji Yamamoto Versace Et Jean Ba Dolce Gabbana E fratamode En Lyon En France C'est la grande marque d'habillement Signé E fratamode Loucumbo E fratamode Loucumbo Toujours à la page Toujours à la mode Bonne année Dernier Et fratamode D'as-tu le coup Pour la bien délice D'as-tu le coup pour la bien délice ? Sous-titrage ST' 501 D'as-tu le coup Sous-titrage ST' 501 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem cá, vem cá. 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 Vem cá. Vem cá, 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 vem cá. 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 Tchau.